Música Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro, vamos aos destaques da edição de hoje. Obras da passarela da ponte do cruzamento das avenidas João XXIII e deputado Esteves Rodrigues tem prazo para ser iniciadas em muitos claros. E você vai ver também informações sobre o recall. Será que a população está atenta a esse tipo de ação? E na contagem regressiva para a folia, Montes Claros vai realizar pela primeira vez o carnaval infantil na cidade. É agora no VimTV Notícias. Música Olá, um homem de 29 anos foi preso acusado de porte ilegal de arma na noite desta terça-feira em Jaiba, norte de Minas. De acordo com a polícia militar, ele é ex-presidiário e havia saído, desculpa, recentemente da prisão. Com ele, a PM encontrou um revólver. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. E também na noite desta terça-feira, dois homens, um de 28 e outro de 34 anos, foram presos. E um menor de 16 apreendido suspeito de tráfico de drogas no bairro Esplanada, em Montes Claros. De acordo com a polícia militar, os homens tentaram escapar e um dos suspeitos derrubou o muro de uma residência. Durante a fuga, o menor foi pego em cima de uma laje. Com eles, a polícia encontrou cocaína e uma certa quantia em dinheiro. Na residência, foram localizados mais de 400 pedras de craque, maconha e uma arma branca. E materiais também para embalar a droga. Os dois homens foram presos e conduzidos para a delegacia de plantão. Já o adolescente foi encaminhado a um hospital da cidade, pois teve lesões no joelho, cotovelo e queixava de dores nas costas. E a gente muda de assunto. Nós mostramos aqui em nosso telejornal, na edição do dia 21 de janeiro, a situação da passarela de uma ponte que fica no cruzamento das avenidas João XXIII, com o deputado Esteves Rodrigues, no centro de Montes Claros. A situação tem colocado em risco a vida dos pedestres que precisam passar pelo local. A estrutura está danificada e é possível identificar várias rachaduras. Nesta semana, o secretário de Serviços Urbanos esteve no local e conversou sobre o assunto com a nossa equipe de reportagem. Acompanhe. A nossa equipe esteve no local no último dia 22 de janeiro. Duas semanas depois, a situação continua a mesma. O tapume continua impedindo a passagem dos pedestres, que tem que dividir espaço com os veículos. A ponte fica no cruzamento da avenida João XXIII com a deputada Esteves Rodrigues, duas das vias mais movimentadas de Montes Claros. A estrutura no local, que era de passagem para pedestres, está danificada. É possível encontrar rachaduras por toda a parte. No dia em que a nossa equipe esteve no local, tivemos dificuldades para atravessar a avenida. Eu confesso que dá uma certa aflição, porque a impressão que eu tenho é que um veículo vai me acertar. É realmente um perigo, dá medo e essa situação tem que ser resolvida o mais breve possível. Hoje, resolvemos trazer o secretário de infraestrutura e planejamento urbano, Guilherme Guimarães, até a passarela. Segundo ele, já existe um planejamento para que o local passe por reforma. A partir do momento que foi identificado o risco, a integridade das pessoas e por isso foi interditada, a prefeitura iniciou os entendimentos para determinar e elaborar um projeto preliminar, um projeto básico para a construção dessas duas novas passarelas. Com relação a pouca sinalização no cruzamento para orientar os pedestres, o secretário disse que providências serão tomadas. Bom, é importante dizer que existe uma outra passarela que dá possibilidade e existem faixas de pedestres que dão segurança para o pedestre utilizar a outra passarela. Mas a prefeitura irá providenciar uma sinalização vertical no sentido de informar ao pedestre que essa passarela está interditada e que ele precisa tomar outra trajetória para fazer essa travessia, que é uma travessia perigosa, de grande fluxo e, portanto, tem que ser dada uma atenção especial. Apesar do tempo que a passarela está interditada e os transtornos causados, os pedestres terão que esperar por pelo menos mais dois ou três meses para que as obras sejam iniciadas. Essa parte é que depende de todo esse processo burocrático, desde a autorização do prefeito para iniciar o processo licitatório e, posteriormente, da ocorrência do processo licitatório, que é um processo que tem datas definidas, mas há algumas incertezas considerando os recursos legais que podem ocorrer ao longo do processo licitatório. Bom, a expectativa é que nos próximos dois meses a gente promova o processo licitatório, mas também dependendo da autorização do prefeito para a abertura do processo. Então a gente não pode dizer exatamente que nos próximos três meses ela iniciará, porque depende de várias autorizações para que esse procedimento aconteça. Mas a prefeitura está tomando todas as medidas para que esse processo aconteça de uma forma mais ágil possível. Enquanto isso, os pedestres se arriscam, como esta dona de casa e os dois filhos. E depois do intervalo, prestação de educação privada existe há quase 20 anos, mas muitos estudantes ainda ficam na dúvida sobre quais são os seus direitos quando estão em débito com a escola. É já já, não saia daí! Você que está assistindo o VimTV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A VimTV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e YouTube, todas com o perfil arroba VimTV Rede. Então não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a VimTV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a VimTV cada vez mais perto de você. Hashtag tá na mão!